Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O Billy foi por caracas Eu acho que não, ainda não Agora você tem que pôr a mão na cabeça Vai, corre, corre Vai, vai, vai Ai, graças Para com a lixa, para com a lixa Para com a lixa Coitado meu, sério Corre bicha, corre bicha Vai, vai, vai Na membra sério Morra, bicha Oh Não vou nada. Não vou pedir o tiro, sai. Cara, é... Duro na queda, mano. Duro na queda. O rider, o enxame, o que seja, se for com ele. Se eu morrer aqui, eu escapar, eu sou livre. Não tá bom, eu vou morrer na parte. Pronto, quem é que tá morrendo? Tá bom, eu também queria ver você. O que é isso? Bem amiga, bem amiga. Eu perdi minha peruca, não é necessário passar por menos. O que é isso? Já lembro que eu não trago, tchau. É que tá crescendo, eu não sei calmo. Não. Agora é... Tô filmando pra guardar registro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Consegue mais rápido que isso? Eu não falei, ele tá estranho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah! God, in Himmel, you have become a host. Jesus, God! What is that? Get back! Get back! Get back! Get back! Ah! 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 Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Morremos na praia! Eu espero bem que pudessem acontecer no time, que não tenha vários finais, porque se... se não a vida não jogou mal. A vida não jogou mal. Mas sei... Mas sei que é... Mas bem... Mas eu tô muito bom. Né? Só o susto entre... Foi terrível. Tá certo. Oh, o Ryder. Deixa aí rolando os créditos. Enquanto uma pessoa tenta recuperar do terror absoluto que faz perucas caírem. Não é isso. Mas fica até os escandalosos. Eu não sou nada de escandaloso. Pra gravar, os berros são seus. Só o mesmo. Eu cheguei a seguinte conclusão. Esse é o verdadeiro terror. Você acaba o jogo e tem que passar todos os créditos sem poder pular. Esse é um terror desgraçado. É um terror desgraçado. Tem que passar todos os belos cabelos. Quase me deixaram. Não me deixaram. Não me deixaram. Nem sei. Só sei que nada assim. Estou aterrorizado. Não, agora falando sério. Posso dizer que estou muito aliviado por ter acabado o seguinte. Isso... Não, acho que isso. É bom. Ele cumpre aquilo que promete. Mas assim, se esse é o final mesmo, deixa muito a desejar. Não, não deixa. É um final diferente. Estudar... Sempre acaba bem também, né? Pronto. Também tem razão. Sempre acaba bem e não pode ser. Quero que é o 2. O que é isso? O que é isso? Eu não sei, né? Mas pronto, né? Não está chegando lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom pessoal, tudo bem. Queria aproveitar e agradecer quem acompanhou a gente. O assunto. Muito obrigado a todos. E a gente se vê na próxima. Até a próxima. E é assim... E assim acabam os créditos. Isso vai rolar até amanhã. É que eu quero não levantar tudo. É que eu quero não levantar tudo.